Porra, joguinho de inter-classe, né? Mas ainda não tá naquela treta que o povo gosta. Vai piorar? Tô adorando esse vídeo, hein? Eu acho que tirando a briga do Dado do Olabella com o João Gordo é a que eu mais gostei. Nossa, é, também. Que boa lembrança isso aí. Alô, rapaziada! Ó, o canal Raiz tá bombado, hein? Estamos crescendo cada vez mais. Então você pode ajudar a gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. A gente fez um vídeo semana passada. Ah, umas semanas aí atrás. De treta errada. O pessoal que segue a gente é igual nós. É igual a de briga, é igual a Sônia Abrão. É igual a de tragédia. Então a gente fez um vídeo. Ideia do alfinete. Parabéns, alfinete. Acertou. Melhor do que não acertar nenhuma. É uma série das rivalidades dos clássicos aqui do Brasil. Então já tivemos aí o Grenal. Que estourou esse vídeo. Vai ver esse vídeo. Tá aqui na descrição. As Tretas do Grenal. Mandem sugestões aí pra gente nos comentários. De qual treta você quer que a gente faça um vídeo aí. De qual rivalidade. Goiás e Atlético Goianiense. Vitória e Bahia. Esporte. Santa Cruz. Ponte e Guarani. Ponte e Preto e Guarani. É uma das maiores rivalidades do mundo isso aí. Mas hoje vamos de Cruzeiro e Galo. Já teve cada uma. O bagulho é quente lá em Minas também. Não importa a situação de Cruzeiro. Tá lá na Série B quase caindo. Meu irmão, pega o Galo. Essa rivalidade é uma das mais acirradas do Brasil. E vamos acompanhar agora a história desse clássico e das tretas com ele. Mauro Betting. Pô, é mais em cima do muro que eu conheço do Brasil. É o amigão da galera. O muro Betting. Vamos lá, Mauro Betting. Se quando o Brasil ganhou a Copa de 94, o Galvão gritou, é tetra! É tetra! Ah, queira o futebol raiz e eu vou lançar um novo bordão. É treta! É treta! E sem abraçar o Pelé. Só o Albani e só o alfinete. Que downgrade. É, meu querido torcedor raiz. As rivalidades muitas vezes ultrapassam todos os limites dentro das quatro linhas. E muitas vezes os jogadores que teriam que dar o exemplo para a torcida acabam fazendo justamente o contrário. Principalmente nos clássicos. Afinal, as rivalidades históricas muitas vezes acabam ficando mais do que acirradas. Elas afloram nessa fauna. Você já acompanhou aqui na nossa série as principais tretas do Grenal. E hoje vamos analisar as pancadarias e discussões de outro clássico gigante do futebol brasileiro. Cruzeiro e Atlético. Você lembra de alguma treta, Albani? Cruzeiro e Galo? É. Pior que não. É porque o mineiro não briga muito. Não, imagina. Olha aí. Se liga. O mineiro é mais bonzinho. Você já viu aquele vídeo do ladrão mineiro? Não, mas deve ser bom. É bom demais. Põe aí pra gente ver. A casa caiu? É, infelizmente. Escolheu o local? Como que foi a escolha desse local? Não, tem muitos dias que nós estamos a ir lá. Chegou hoje, aproveitou que estava sozinho? É, estava boiando. Como é que é? Me bora um negócio aqui para fazer essa feita. É muito de mineiro isso, falar que está boiando. Como que funciona o esquema? É, eu chego, meto a mão lá, se ele choca, arrebento ela e ligar pra dentro. Vocês já tinham separado o material, né? Tinha, tinha. Pratico isso. Bujão de gás, fazer a janta, por lá em casa o gás já aburro. Vale a pena? Chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Vai, depende do que estiver lá dentro. Dessa vez eu estou com a pessoa, né? É com a pessoa, eu vou dormir, comer de graça. É, dormir, comer de graça na cadeia. Ele está feliz que ele está indo preso, né? É, acabou o gás na casa dele. Agora vocês podem mandar para a gente nos comentários aí, você acha que ele é galo ou você acha que ele é cruzeiro? Ah, boa pergunta aí, bicho. E por quê? Manda aqui o que você acha e por quê. Eu acho que é cruzeirense. Por quê? Porque eu acho. Bora, bora, bora para o vídeo. Então vamos ver outra treta aí, só que agora as que vale a pena de galo e cruzeiro. Vamos começar com a final do Mineiro de 2004. Teve pontapé, cabeçada, chuteira, voadora, jogador saindo do campo chorando expulsões e o título do cruzeiro. Em exontagem, o Atlético partiu para o ataque, com Renato e Wagner. Neste lance, com Alex, Carlinhos perdeu parte da chuteira. Depois... Que isso? Não, perdeu um pedaço? Caralho, mas como é que rasga a chuteira? Olha isso aí, né? Misericórdia, o cara estava com a navalha. É, você não lembrava de ter visto. Porra, isso aí é perigoso. Pois o artilheiro do campeonato entrou duro no lateral, que saiu de campo chorando muito. Carlinhos foi levado para a sala de raio-x com uma suspeita de fratura que não se confirmou. Mas a pancada na canela provocou dores e deixou marcas no jogador do Atlético. Ele deixou a sola. Você acha que houve maldade, Carlinhos, no lance? O Renato, se ele quisesse tirar, ele poderia ter tirado. A decisão não dá para tirar o pé. É isso aí. Não dá para tirar o pé, irmão. Quebrar, quebrou. Na sequência, Alex Mineiro fez falta em Cris. Tucho, que acompanhava o lance, levou uma cabeçada do zagueiro. Os dois foram expulsos. Mas antes, repara que o Tucho, quando passa, ele já está caído. O Tucho, ela faz assim com o pé tentando acertá-lo. Ele está no chão. Por isso é que ele levanta e vai tomar satisfações com o Tucho. Acaba dando a cabeçada. Parei na frente para ele não dar sequência na bola. E ele levantou, é feitinho dele. Ele gosta de fazer esse tipo de lance, né? Já vem fazendo isso há bastante tempo. O jogador maldoso. Ele fala igual ladrãozinho, né? É, ele é mineiro também. Ele é maldoso. Maldoso? Ele nem acha tão ruim, né? Ele está o máximo de puto que você pode estar. É esse jeito aí. Eu estaria xingando, puxei de braço. Então, jogador maldoso, sabe o que é? Eu levantei, ele veio para cima de mim. Relou cabeça com cabeça. Ele caiu, insinuou. Tranquilo mais, sem problema. Sem maldade. Sem maldade. Cara da... Sem maldade. Cabeçada sem maldade. O nariz, o pau do nariz. Fim de jogo e começo de festa para a torcida cruzeirense, que comemora o quarto título em um ano. Apesar da luta, o Atlético não conseguiu acabar com o jejum de quatro anos. Faltou um gol, né? Rapazinha de Gaisélia dele. Volta aí, que ele chupou Gaisélia. Faltou. Faltou um gol, né? Acho que a gente buscou, tivemos bola na... Vamos fazer um vídeo só com jogadores de voz fina e a gente usa o Gaisélia e nós dois. Ah, muito bom. Vamos fazer. Eu pego, eu pego. Por enquanto, essa treta ainda não foi muito pesada. É, tá de boa. Foi mais um jogo acirrado. Disputa, tudo bem. Teve uma cabeçada. O vó de galinha ali falou, certo. Faltou um gol, cara. Isso aí, a gente percebeu. Voltamos com o Mauro aí. Vamos ler. Em outra oportunidade, mais uma confusão no clássico mineiro. Bastou um copo d'água ser arremessado, que começou a pancadaria e a chuva de copos pelo gramado. Olha lá, jogaram um copo. Parou o jogo. Parou o jogo, quase um copo. Aí o juiz foi lá, pegou o copo. Independência é do Atlético. Não, é do América. Ah, não, mas quem tava mandando? Não, o Atlético manda lá, mas o campo é do América. Aí começou a disputa lá. Uai, vai pegar o copo? É, aí o... Não, aí é pedra, eu acho. Acho que é gelo, hein. Objeto atirado, dá pra saber o quê. Olha lá, jogaram. É, no Guerreiro, que gerou grande confusão. E o Bernard, não, não dá pra apanhar do Bernard. É, não. E o cara apanhou, desculpa, não dá pra apanhar do Bernard. 15 centímetros de altura. O Bernard não parece jogador de futebol, ele parece um cara do grupo Polegar. Você se adora e fica comigo. Cara, ele teve uma ascensão, alegria nas pernas, lembra? Que o Galvão meteu, é... Nunca mais. Nunca mais. Aí começou a empurra, empurra. Cruzeiro começar a remerçar o ninja. Aí, ó. Recolheram o copo? Então, toma. Não era pra jogar, os caras tem que dar certo. Ó, você viu que ele meteu o Matrix? O árbitro, ele nem olhou. Ele, ó lá, ele nem olhou pra desviar, ó. Foi ninja, foi ninja. E já dando aqui, ó. Parece aquele episódio do Chaves, né, que baixa um braço e sobe o outro. E é bom essa época aí que os árbitros todos tinham uma barriguinha de churro. Todos, todos, todos. 100%. Ah, mas assim que é legal, né? É, não. E agora tem os bombadão. O garoco que faz um monte de método, você não pode falar com ele que ele tem... Não, o legal é o árbitro com aquela barriguinha, aquele cabelo que ele é careca e ele joga pro outro lado, assim, ó. Esse é o juiz tradicional. Esse é o que sabe. É isso, e o bigodinho. E foda-se, todo mundo respeitava. Provavelmente o atleta tava ganhando alguma coisa. Você viu, o Bernardo tava saindo, o cara puxou ele, tipo, dá uma enroladinha. Não, e até porque o outro tava vindo também, o Leandro Guerreiro, né? É, e o Bernardo é corajoso. Ele desse tava, brigava com o cara que tem o sobrenome de guerreiro. Ah, é, o Bernardo é um ursinho de pelúcia do futebol brasileiro. Vamos lá, vamos lá, Mauro Bete. E se tinha confusão no Independência, também tinha no Mineirão. Esse jogo deve ter batido o recorde de faltas violentas, discussões e teve até cotovelado no goleiro Vitor. Ó lá, se liga o que teve de pancada nesse jogo. Ai, aí eu não gosto. Nossa, mãe do céu. Essa é a primeira. Em cima do Josué. Aí o Josué ficou bravo, ficou na bronca. O Zezé de Camargo. O Josué era igual aos Zezé. Ó, lá, mais uma. Olha isso. Ai. Olha isso. Nossa senhora. Foi ele que sofreu essa falta? Olha isso. Misericórdia, Jô. Eu nunca tinha visto o Jô. Eu não lembrava que o Jô corria nessa velocidade aí. Hoje em dia, coitado. É no slow motion. O hábito esperou um pouquinho ainda, porque não foi tão sério na cabeça dele. É, mas às vezes não dá pra perceber mesmo. Porra, mas essa... Tá bom. E tá reclamando lá agora com o Voaden, nessa disputa com o Newton, né? É aquela chamada cama de gato. Olha de onde vem aí o Jô. Não foi nem cama de gato, Jô. É um negócio maldito. Não, isso aí não tem como ser... É muito maldito. Você dá aquela agachada, meu, o cara vai... Não, e um totózinho ainda, que você tá assim ainda. Dá um totózinho, cai aqui, ó. Tá, que não tem o que fazer. Manda a bola pra área e a defesa do Vitor. Foi lá e encaixou. Aí, ó. Agora deram no Vitor, no goleiro. É o Borges. Olha lá. Ele impede, sim, que o Vitor reponha a bola. Cuto veladinha no peito. Cuto veladinha no peito. Veladinha no peito só pra retirar, só pra expectorar. É, aí ele deu uma valorizadinha, o Vitor também. Aproveitou, pôs a mão na boca, né? Sim, mas olha o que o time dele... Ele quer que o cara seja expulso, né? O time dele tá perdendo. Olha aí de novo, ó. Com o braço direito, veja lá. Com o braço direito ali, ele empurra. Vamos ver o lance de novo. Ó o Bruxo. O Bruxo tá no rolo agora, ó lá. Ó o Leandro Guerreiro de novo. Câmera lenta. O Ronaldinho teria se abaixado pra títico. É muito malandrão, né, o Ronaldinho? Eu sabe muito. Eles estão fazendo ali, ó. Pode ver. Tem na frente, quem que tá ali na frente? É o Newton. Orelhão, ele parece o Vitor Sato. É uma espécie de dança do machixe com o Ronaldinho Gaúcho, tá vendo? Dois cruzeirenses e um atleticano no meio fazendo sanduíche. Toma logo uma nucada na cabeça. João tá sentindo o tornozeiro direito. Nesse lance aí com o Egídio, ele se... Tá que pariu, Egídio. Malandro. Deu uma de Egídio Baiano, né? Egídio. Ó, mais uma agora, hein. Tardelli. Ih. Ah não, foi outro lance. Passou direto, não vi, não vi. É o Newton de novo. Caralho! Que isso mesmo? O maluco dá uma... Caralho! Olha! Nossa senhora! Essa é aquela que você dá aquela estaladinha no pescoço, você acha, treco. Cara, isso aí é vermelho. Não é vermelho, hoje não é vermelho? Ah. Mudou, é muita coisa. E aí? Jogo pegado, hein? Porra, joguinho de interclasse, né? Aquele joguinho de interclasse. Mas ainda não tá naquela treta que o povo gosta. Vai piorar? Vai. Ainda não tá naquela treta que o povo gosta. O Mauro Betting gosta, olha aí como ele gosta. Você já imaginou uma briga entre o Crivelho Hulk e o Harry Potter? Ah, então prepare-se, pare de imaginar e veja com seus próprios olhos e ouvidos também. A treta não acabou no campo, não. Seguiu até os vestiários. Olha lá, essa é treta recente, hein, o Hulk já tava no galo. Ah, é de agora? É. É, o cara pra tretar com o Hulk, ele tem que tá muito afim. É, o Harry Potter. É o Potter, né, que também é bravo. Vai. Ah, o Hulk ainda tava com o cabelo de... Tava de tchuquinha, né? É. Caralho... Ia ser bom ver essa briga. Olha o tamanho da bunda do Hulk, velho. Olha isso. Meu irmão, ele botou alguma coisa ali, não é possível. Ah, silicone ou droga, sei lá. Droga não tem nada a ver. O cara botou alguma coisa pesada ali, bicho. Olha o tamanho da popota dele. Parece ser grande essa bunda do Hulk, hein? Se ele resolvesse virar... Ele ia ganhar uma grana. Ia ganhar uma grana. Nossa senhora, se ele oferecesse esse estoba aí pros outros? Nossa! O moleque ia fazer muito dinheiro, Hulk. E eles saíram se provocando, olha lá. Eles saíram se provocando, rapaz. Um prometendo o outro. O que é que aquele câmera tá no pescoço ali, ó? Olha ali, olha ali. É um pedaço de uma cadeirada. Ah, velho, eu acho que é um banquinho. É um banquinho. É aquele banquinho que dobrou. Ele passou a cabeça no meio do vão do banco. É, aqui ele tá segurando o microfone com a mão e a câmera com a outra. E o banco com o pescoço. E, ó, tem uma alça ali na parte azul. Se eu sou amigo dele, ia dar uma zoada, dar uma puxadinha assim só pra ele. Tá muito bom. Esse câmera é um gênio. Esse cara merece comer. Eu não tinha reparado nisso, não. Mas eu ainda quero ver sangue ainda. Vai piorar. E o Mauro Betting? Traz sangue. É, meus queridos e até os não queridos, porrada em campo e língua afiada. Olha só essa declaração do goleiro Fábio diminuindo o seu rival, o Galo. Falar de rebaixamento é Flamengo, Santos e São Paulo. Esses torcedores têm direito, como o Cruzeiro tinha direito até ano passado. O Cruzeiro sempre falou de Série B porque nunca tinha caído. Agora, o Atlético, não vejo nenhum parâmetro pra querer tirar sarro, né? Foi até campeão da Série B em 2006, se eu não me engano. Então, acho que não condiz muito com a realidade do clube, né? E se for falar de grandeza, aí não dá, né? Títulos, números, né? O Cruzeiro tá muito além do Atlético, né? Em relação à Série B, só o torcedor do São Paulo, do Flamengo e do São Paulo. Aí, ontem eu fiz uma postagem e hoje deu uma entrevista, né? Mas me confirmou um negócio. A verdade dói, hein? Tô recebendo cada mensagem carinhosa. Imagina o direct desse cara, tanto de rola que eles não devem ter mandado. Mas o que você acha quando o jogador risca o fósforo aí na rivalidade? Ah, tem que dar, pô. Pode xingar pai, bater, xingar mãe, o resto pode zoar. Não for zoar, acaba... Pra mim, se o futebol não puder zoar, pode acabar agora. Mas se ele estivesse falando isso aí do Flamengo, você ia ficar putinha, né? Ah, eu ia ficar puto, mas tem que falar. Mas acho que teve mais jogador provocando aí, Mauro Betting. Vamos ver. E teve mais. O cara falou até do estádio alugado no Galo. 633 jogos, num clássico, batendo tabu, quebrando tabu. Assim é bom, né? Bom demais, né? Deus é maravilhoso, né? Como eu disse na coletiva, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E foi numa partida de hoje aí, onde a gente conseguiu fazer um belo jogo, conseguiu uma bela vitória dentro do Independência, né? Que não é a casa deles também não, porque a Independência é do América. Então Deus é maravilhoso e proporcionou esse fim de semana abençoado aí. Segundo ele, Deus é cruzeiro total, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se o resto? Deus é um puta cruzeirense, azul com as estrelas. Galo, ele quer que morra, né? O cruzeiro ganhou, deu a vontade de Deus. É, eu não entendo, não sei o que esses caras têm na cabeça. O cara morando de aluguel falando mal dos outros. É, tá na mesma situação, mas valeu a provocação. Não, foi bom. Segue aí, Mauro Bete, que tem mais. Mas essa rivalidade não é de hoje, não. É muito menos as confusões. Em 1981, os espetaculares Nelinho e Eder, duas bombas, dois canhões, dois batedores espetaculares de falta, se estranharam. E um verdadeiro batalhão de polícia teve que entrar em campo para segurar os caras. Ó, pera aí, ó. Renato Albani, você que tá assistindo agora o Futebol Raiz, preste atenção, porque essa treta aí de 81 é um dos negócios mais absurdos que eu já vi na minha vida. O Nelinho, bicho, eu não ia querer tomar uma bicuda do Nelinho, porque vocês não sabem, o Nelinho, meu irmão, tinha uma patada, ele chutou a bola fora do Mineirão, ele pegou a bola assim e, pá, chutou pra fora do Mineirão. Vamos tentar. Nelinho aceitou o desafio de mandar a bola pra fora do Mineirão. Olha lá. E adivinha o que aconteceu? Quase pegou num cara ali. O cara passou, tomou um susto no cara. Esse maluco fez um gol, acho que pela seleção. Esse gol aí. Ele bateu, olha só. É isso. Olha isso. É, tomar uma bicuda dele. Não queria. Vou pra treta, vou pra treta que eu tô ansioso. Em Belo Horizonte, mais cena de violência. A primeira delas. Expulso. Nelinho conseguiu o Éder, que só não comprou a briga para não prejudicar ainda mais. Muito bom, muito bom. O cara correndo atrás do cara. O cara entrou em campo e separou a briga. Enquanto Nelinho, enfim, saía expulso, o Atlético tetracampeão mineiro ganhava o jogo fácil. Toninho Cerezo resolveu o registro. Toninho Cerezo zoando, olha lá. Olha o soco da gara que ele tomou. Ele mereceu, se liga. O que o Toninho Cerezo fez? Olha, ele recebe, ele começa a comemorar o jogo rolando. O parou do caralho. E olha, o outro aqui viu aqui no meio do campo, a hora que ele desligou. Parou, ele disparou. Já foi com a canhota, olha. Olha, vai com a canhota. A bola já tinha ido há muito tempo. Nossa senhora! Nesse mesmo grande clássico, teve o genial Toninho Cerezo querendo dar o lé. E tomando um soco na cara de Zé Henrique. E na sequência, mais porradaria na cara entre Éder e Tita. Aí o bicho pegou o geral mais uma vez. Lá no cantinho esquerdo aqui, no canto dele. Ele foi caindo em câmera lenta, olha ele caindo. O nove vai dar ali. Caiu, caiu o joelho, caiu daí ele foi caindo. Ele só passou e entregou aqui. Dá no Tita. Eu nunca vi tanto policial. E os caras correndo pra caralho. Aí, aí, ó. A briga vai pra lá agora. Ó. O cara pegou o banco do Gandula e deu no jogador. Olha a velocidade que o cara tá correndo pra fugir da briga. Olha isso. Caralho. É o papo alegre. Olha isso. Ele tá querendo pegar o cara. Ele tá querendo ir atrás do cara, pô. Aí entrou um policial, deu uma... Aí o cara chega no banco. Aê, toca, cuzão. Vem, pode vir. Um monte de policial na frente. Muito boa essa briga, né? Maravilhosa. Tô adorando esse vídeo, hein? Eu acho que tirando a briga do... Dado do Olabella com o João Gordo é a que eu mais gostei. Nossa, é. Também. Que boa lembrança isso aí. Vai tomar no seu cú, seu filho da puta. Fala, vai se fuder. Só me daqui, meu. Só me daqui, mano. Só me daqui. Só me daqui. Só me daqui. Pois é, meus queridos, nessa hashtag Cenas Lamentáveis. Vocês já tinham visto o jogador bater no outro com o banco do Gadula? Coisas que acontecem apenas no clássico Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético. Ó, podia mandar a galera aqui, o que você falou no início, reforçando. Sugiram aqui... Outros episódios que aconteceram no clássico que de repente a gente faz a parte 2. Mande a sua sugestão. Mande a sua sugestão, se você não deu o seu like, para de ser otário. Deixa o seu like aqui, se inscreve. Daqui a dois dias tem vídeo de novo. Pode mandar sua sugestão que a gente lê todos lá e a gente se inspira mesmo nos comentários pra fazer o próximo vídeo. Eu leio o outro. É, então. Você é preguiçoso. Não, muito. Isso aí ninguém duvida. Vai cagar, vai. Beijo. Mauro, a gente podia marcar de cair de porrada com o Mauro também. Será que o Mauro Beto é bom de briga? Ah, tá na cara dele. Tá na cara dele que ele é porradeiro. O Mauro Beto, que é da pipoca do Salvador. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.